Vamos lá, vamos lá, chevinha, quero ver o índio, 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 o índio. Mas sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudade da Maria, mas sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudade dela. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular, morre o homem e fica a fama. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas no meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular, morre o homem e fica a fama. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. O samba, o samba, o samba, o samba. O samba, o samba, o samba, o samba. O samba, o samba, o samba, o samba. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem raça. Hoje eu saio na noite. 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 A sua vida com outro bem Hoje eu já cansei De pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você E quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Alguém que só carinho pediu Que você fez questão de não dar Fez questão de negar Daquilo que existiu Alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua Se apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer Ai Deusa que vem cura de viver A espera de viver A hora do ser Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada ausência tua Eu vou te amar Mas cada volta tua Vai apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver A hora doer Eu sei que vou te amar Que te encontraram Que te encontraram Que te encontraram bebendo e chorando Na mesa de entrar E que quando os amigos do peito por mim Perguntaram Um soluço voltou sua voz Não me deixou falar Não me deixou falar Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo O que fazer esforço Para não sonhar O remorso O remorso talvez seja a causa Do meu desespero Você deve andar Mas enquanto Mas enquanto a força E meu peito Eu não quero mais Nada Só vingança Só vingança Para poder descansar 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 Descansar